Fillers são necessários. Aposto que nunca pensou que isso sairia da minha boca. A grande verdade é que os fillers são aspectos de uma obra muito mais complexos do que parecem. E não dá pra falar coisas simples como deveria ou não deveria ter. E nesse vídeo, eu irei explicar o porquê. Então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal, e falamos de mais e sem mais enrolações, um bora pro vídeo! Pra quem não sabe, uma explicação mega rápida. Fillers significa literalmente enchimento. São episódios que não seguem adaptando o mangá. São episódios totalmente originais do anime. Semifillers são episódios adaptados do mangá, porém com cenas modificadas ou acrescentadas. O que chamamos de cenas fillers. E sinceramente, é totalmente impossível, na verdade é inviável, produzir um anime 100% igual ao mangá. Na verdade, eu nunca vi isso acontecer. Até porque, mangá, são quadros de desenhos parados. O que a produção tem que fazer, é toda situação pra que aquilo consiga ser reproduzido em desenho animado, de uma forma que não fique parado ou estranho. Você simplesmente adaptar totalmente o mangá, quadro a quadro e fala a fala, torna tudo muito chato e muito esquisito. Um grande exemplo, é a saga dos Elísios de Cavaleiros do Zodíaco. A produção do anime, em suma maioria, só jogou as cenas do mangá sem criar um grande desenvolvimento de cenas ou encaixar a trilha sonora certa no momento certo. Falarei disso mais tarde. Nessas horas, cenas fillers são necessárias, pois elas vão expandir o universo do mangá e tornar mais interessante essa história de ser assistida. O único problema nisso tudo é, quando uma cena filler vai ser boa, necessária ou ruim. Essa é a grande questão. Meter um monte de fillers aleatórios e se empena em cabeça não agrega na história. E modificar vários fatos do mangá apenas pra ter tempo de tela cria furos de roteiro e má impressão nos personagens. Vou exemplificar pra vocês entenderem. Cenas de luta a mais, são necessárias dentro de um shonen? A resposta é um incrível sim! Galera, um mangá não tem muito tempo, nem espaço de ficar desenhando 800 cenas de luta. Na verdade, isso deixa o leitor bastante frustrado. Não tem como o autor meter 20 páginas seguidas de luta. O ritmo do mangá não acompanha isso. Logo aqui, as cenas acrescentadas são algo simplesmente indispensável. Eu até comentei no meu último vídeo brincando, dizendo que as lutas do mangá do Kurumada parecem mais um jogo de RPG de turno. Porque realmente precisa ser assim. Como mencionei, o mangá não tem muito espaço pra várias páginas de luta. Até Dragon Ball, que conta com muitas páginas de luta, não tem como sobreviver só com isso. Um shonen porradeiro precisa dessas cenas pra justamente encantar e chamar o espectador. Mas a grande questão é, como elas são desenvolvidas? Você não pode, ou pelo menos não deveria, acrescentar várias cenas de luta sem olhar o contexto total da luta. Por exemplo, temos a luta de Shun vs Dante de Cerbero. Como é a luta no mangá? Shun destrói facilmente as correntes de Dante e depois o finaliza com apenas um golpe. E como essa luta foi desenvolvida no anime? Várias e várias cenas do Shun apanhando. E não, isso tá errado. Se na luta do mangá, obviamente o Shun tem total vantagem e superioridade contra o inimigo, as cenas filas de luta tem que seguir esse princípio. Ou seja, o correto seria várias cenas do Dante atacando o Shun, com ele defendendo tudo sem o mínimo esforço. Pra justamente vir finalmente a cena que ele destrói suas correntes e o finaliza. Pronto, temos uma luta alongada, coerente com a proposta do mangá e do personagem e sem problemas de continuidade. Isso é um boom filler, algo que agrega a história. Posso até dar um exemplo pra vocês de algo que realmente aconteceu, e não só uma criação da minha imaginação. Em The Lost Canvas, é o Cid no mangá em sua luta contra a Fantasus, que é quase um hit kill. Ele entra no mundo dos sonhos, causando danos em seu rosto, e depois corta a personagem sem dar nem chance dela revidar. Isso ficou meio estranho, porque ela é uma deusa, né? Deviam pelo menos ter dado algum tipo de resistência por sua parte. E bem, o anime fez isso sem mudar a história. Vamos parte por parte. Em primeiro lugar, a habilidade de Fantasus não foi nomeada no mangá, muito menos usada em batalha. Mas, temos cenas o suficiente pra entender como ela funciona. No anime, nomearam esse golpe e deram um uso em batalha. Isso acompanha perfeitamente o mangá e não muda em nada. Depois, acrescentaram cenas de luta onde Fantasus usa sua habilidade em El Cid, e bem, isso não dá dano nenhum nele, e muito menos modifica o desfecho da batalha, com ele conseguindo driblar isso facilmente. Depois, acrescentaram cenas de resistência partindo de Fantasus. Só que ela não conseguia causar nada em El Cid, com a luta terminando, com a El Cid cortando ela, assim como o que acontece no mangá. Viram? Coisas foram acrescentadas, modificadas, mas nada disso interferiu no sentido da luta, nem no sentido da história. Tecnicamente, tudo teve o mesmo desfecho. E isso, é um bom acréscimo. Parando aqui o seu vídeo rapidinho, só pra divulgar meu canal secundário, o Sr. Sérgio. O Sr. Sérgio é o meu canal exclusivo só de shorts de vários animes e animações. E guerreiros que são guerreiros vão lá seguir essa conta. É isso pessoal, conto com vocês, link na descrição. O meu grande problema com fillers, e as cenas fillers de CDZ, é que elas tendem a apenas bagunçar a história. Elas não seguem uma lógica decente. A maioria das cenas fillers, só botam os bronzes apanhando, e é isso. Sendo que a cena no mangá, não sugere isso. Faz sentido terem cenas fillers dos bronzes apanhando, isso se no mangá, o personagem é mostrado realmente muito superior. Mas, se eles estão equiparados, ou próximos em poder, isso não faz o menor sentido. Outro problema, é quando no mangá, o personagem já apanha demais, aí o anime simplesmente dobra as cenas dele apanhando. Isso não fica legal. Quando o personagem é muito surrado no mangá, em minha opinião, nada deve ser acrescentado. Pois deixa de ser uma luta, e vira um massacre. Você começa a se perguntar, como o personagem continua vivo? Luta de Seiya versus Ayori é que eu diga. Então, a lógica é simples. Lutas equiparadas, devem gerar cenas fillers equiparadas. Cenas que o protagonista é superior, não deve gerar cenas dele apanhando desnecessariamente. E cenas que ele já apanha muito, não devem ser duplicadas ou triplicadas. Deixa do jeito que está. Lembram do início do vídeo, quando eu falei da saga dos Elísios, que eu falei que em suma maioria, a produção do anime só jogou cenas do mangá, sem criar desenvolvimento de cena? Bem, eu vou explicar melhor isso. Um anime não é uma coisa só, diferente do mangá. O mangá são apenas desenhos com balões de texto. Em sua simplicidade, que o leitor desenvolve sua imaginação, e cria sua própria realidade daquilo que está lendo e vendo. Já o anime, é o imaginário representado. É como se fosse uma representação daquilo que imaginamos do mangá. O anime tem vários pilares, traço, animação, cores, dublagem, e trilha sonora. Sem todos esses pilares estarem em harmonia, um bom anime não pode ser desenvolvido. Não adianta criar uma cena bem desenhada, se a animação não acompanha, e muito menos a trilha sonora. Na saga dos Elísios, o traço está ótimo, está perfeito, mas a animação não acompanha isso, o que deixa todas as cenas muito monótonas. Por exemplo, o Seiya vestindo a armadura divina pela primeira vez, deveria ter sido algo épico. Não só isso, épico do épico. Mas não foi. A cena foi tão parada, com animação tão simples, e uma trilha sonora tão fraquinha, que o peso dela não foi lá, essas coisas. E a luta contra o Thanatos, que eu diga. Algumas cenas antes, quando os cavaleiros de bronze vestem suas armaduras de ouro, a trilha sonora foi assertiva, apesar da animação estar sofrível. A trilha elevou a cena e tornou ela mais épica. Pra mim, essa cena foi melhor do que a cena do Seiya vestindo a divina. Porque tudo ali foi mal adaptado. Só copiaram a cena do mangá, e colocaram sem adaptar nada. Sem fazer um bom jogo de animação e trilha. Uma cena do ano de 1988, do CDZ clássico, conseguiu ser melhor do que essa cena. A cena que Shun adquire o brilho dourado em sua armadura, a animação da cena até que é simples. Mas, o jogo de cena que fizeram, ficou muito bom. Primeiro, a trilha sonora está na medida, acompanhando o que acontece na cena, porque não adianta apenas botar uma trilha aleatória. Ela precisa acompanhar o que está acontecendo em cena. O brilho percorrer toda a corrente dourada, com Shun sobreado no fundo, com finalmente ele sendo mostrado de baixo, pra cima com um brilho dourado, é simplesmente épico. Um fã vibra com aquilo. A mesma coisa com a cena do Seiya vestindo a armadura de Sagitário em Poseidon. A chegada da armadura, mais a trilha sonora, mais a animação linda daquela cena, deixa tudo épico e melhor. Você vê que o jeito que as coisas acontecem, são diferentes do mangá. Mas esses acréscimos, não interferem em nada, e deixa tudo mais artístico, e mais bonito. Gente, a luta entre Itanatos e Seiya, dá sono. Essa é a real. Não é que a trilha sonora escolhida, seja uma música ruim. Na verdade, é muito boa, só que ela não encaixa com a cena em questão. Uma cena daquelas, precisa de uma trilha mais vibrante. E eu até já fiz uma edição, botando uma hoste mais vibrante de outro anime, e só essa hoste, deu uma outra vibe pra luta. Ficou muito melhor de se acompanhar. E é isso que eu quero dizer. Todos os pilares da produção de um anime, são bem importantes. Mesmo que um peque, o outro pode acabar compensando. Mas nessa dos Elísios, foi tudo mal planejado. Você não pode copiar e colar uma cena do mangá, sem o devido cuidado, sem a devida adaptação. Outros acréscimos mais bobinhos, que eu posso destacar, são os complementos de cena. Vamos dizer que no mangá, Seiya disse pra Saori, que encontrou Shiryu no caminho, e por isso, eles chegaram juntos em sua casa. No anime, podem adaptar esse encontro. É uma cena básica, rápida, e aumenta o tempo de episódio. Porém, Uma coisa que eu odeio, é quando adaptam um capítulo do mangá, que claramente pode ser reproduzido, em um único episódio. Aí não dá outra. Eles alongam pra 3, ou pra 4 episódios, sem a menor necessidade. E antigamente, os animes da época, faziam muita porquice com isso. Não só acrescentavam fillers desnecessários, como botavam 800 cenas, de personagens parados, se encarando. Ou olhando pra algum lugar, com música dramática. Dragon Ball, por exemplo, é recheado. Isso torna o episódio tão chato, tão arrastado. Uma das melhores lutas das 12 casas, foi Kamos vs Yoga. No anime, adaptaram isso em um episódio, e foi perfeito. Não precisou mais que aquilo. E o episódio teve poucas modificações, e foi tão emocionante, quanto qualquer outra batalha das 12 casas. Agora, Seiya vs Aioria, não precisava de 2 episódios pra adaptar aquilo. Imagina 3. 3 episódios. Isso foi tão arrastado, encheram tanto a linguiça nesses 3 episódios. Sério, foi uma mistura de trilhões de flashbacks, cenas aleatórias de Marinha apanhando pra um aspirante de cavaleiro, e Seiya apanhando que nem um condenado. Gente, mais episódios, não significa que uma coisa é boa, se o ritmo da história está comprometido. Eu quero ver a luta do Seiya vs Aioria, mas eu não posso. Eu sou obrigado a ver toda essa ladainha pra conseguir ver partes da luta que eu queria ver. E isso que eu considero acréscimos desnecessários. E pra finalizar o vídeo, temos as sagas inteiramente fillers. Aqui não tem muito mistério. Até porque sempre comento isso em vários vídeos. Eu não tenho problemas com isso. Desde que não interfira em personagens já existentes, como Yoga e aquele mestre filler, sendo que a Toei não tinha nada que criar ele. Foram com muita sede ao pote. Ou que modifica aspectos dos personagens, como força e sua mentalidade. Tipo os bronzes apanhando 800 vezes, como em Asgard. Ou Seiya sendo chorão 90% do tempo, sendo que ele não é assim no mangá. E também não podemos esquecer dos focos desnecessários no Seiya, como ele participando forçadamente de histórias. Ou sendo o único que pode derrotar o inimigo final. É, isso eu dispenso. Antigamente não dava muito, porque os autores ficavam muito concentrados no mangá. Mas eu acho que sagas fillers atualmente podem ser produzidas com o autor sendo um supervisor. Ele olha o roteiro e vai aprovando e tirando coisas. Eu acho que isso dá super certo e criaria uns fillers maneiros. Porque pensa, imagina um filler focado apenas nos cavaleiros secundários, com a supervisão do Kurumada. Nossa, seria demais. E aí, você concorda comigo, discorda? Deixe aqui nos comentários. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like gostoso, me seguir no meu canal secundário, adquirir minha camiseta que tá linda, que tá aqui embaixo, e me seguir nas redes sociais. É isso, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!